Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje, sexta-feira, dia 2 de julho, quero começar parabenizando meu pai, Vilmar Zandoná, que hoje faz aniversário. Parabéns, pai, te amo. Deus te abençoe muito. E olha, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se você é novo por aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e compartilha o link dessa homilia nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, envia por e-mail, é a palavra de Deus que você está ajudando a difundir, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal. O Evangelho está em Mateus capítulo 9, versículo do 9 ao 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Filho, filha, esse Evangelho de hoje fala justamente do chamado de Mateus, da vocação de Mateus. Mateus, tão bonita uma palavra vocacional, eu gosto demais, Mateus que foi chamado por Jesus, escolhido a dedo, ele era pecador, ele vivia um pecador público, um cobrador de impostos, que servia o Império Romano para oprimir, roubar o povo de Deus, sabe, era alguém excluído pela sociedade, era alguém pervertido, que não tinha o respeito dos outros, porque ele estava em pecado, mas Deus o chamou, Deus chama a todos, Deus pode transformar a todos e Deus tem um chamado para todas as pessoas. Você já descobriu qual que é o seu chamado? É você mesmo. Qual que é o seu chamado? Deus tem uma missão para você, filho, filha. Ele quer contar com você para ser luz, para iluminar as pessoas, para levar paz e esperança. Mas padre, eu não sou padre, eu não sou missionário. Não, nem todo mundo tem a vocação para ser um sacerdote, como eu, usar essa roupa bonita aqui. Nem todo mundo tem a vocação para viver em uma congregação, uma comunidade. Mas aí no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, seja uma pessoa que leva a luz de Deus, que porta a Deus. Seja fiel no seu chamado. Se Deus te chamou a ser pai, seja um bom pai, eduque os seus filhos, não se esquive, corrija quando preciso, se envolva, brinque com as crianças, vá na escola, na reunião de pais. Se Deus te chamou a ser um médico, seja um bom médico, ético, trate as pessoas como pessoas, não como números. Se você é um motorista, seja um motorista responsável. Nossa vocação está impressa no talento, no dom, na profissão que Deus nos deu também. Seja um bom editor, um bom cozinheiro, honesto, uma boa diarista, honesta com as coisas dos seus patrões, um bom motorista, um bom açougueiro. Cumpra com excelência a missão que Deus te deu, com exatidão. E aonde você estiver, seja a luz, ilumine, fale de Deus, testemunhe Deus. As pessoas estão morrendo por falta do Evangelho. Muitas pessoas estão cometendo suicídio por falta do Evangelho. Então se entregue, se consagre ao Senhor e seja a luz. Leve a paz, o sorriso, a presença do Senhor a tantos quanto precisam. Pai, no nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, nos enchendo, nos batizando agora. Vem Espírito Santo, encha-nos, dá-nos o entendimento de tudo o que ouvimos aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, por intercessão da Virgem Maria, sob a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, eu quero convidar você a deixar o seu comentário. O que você entendeu desse Evangelho? O que Deus falou com você? Para mim é muito importante ler o teu comentário e para você também, porque isso te ajuda a fixar a palavra. Deixe aqui também os seus pedidos de oração e convido você nas plataformas digitais também e ouvir as minhas canções. Tem muitas músicas bonitas que eu fiz para abençoar você. Vai lá, compartilha, deixa o seu like também. Deus abençoe. Amém. Música